Dia 10 de Março, Portugal vai mudar. A decisão é mudar como, com quem, para fazer o quê. A direita não merece o benefício da dúvida. Lembramos de quando governaram. Disseram uma coisa, fizeram outra. Cortaram pensões e rendimentos. Mandaram-nos emigrar e fizeram o maior aumento de impostos sempre. Por isso, digam o que disserem. Correm todos na mesma direção. A maioria absoluta deixou crises onde precisamos de soluções. Virou as costas aos profissionais da saúde e da educação. Há os milhares de pessoas que lutaram por casas para viver. Esqueceu quem trabalha por turnos. Deixou a inflação comer os salários. Agora, o PS podia ter aproveitado para virar a página. Podia reconhecer os erros e apresentar soluções novas. Mas não o fez. Muita gente sente-se indecisa ou até mesmo angustiada. Como mudar o governo sem regressar aos tempos de austeridade? Como travar a direita sem premiar o PS e evitar que fique tudo na mesma? Há soluções para os bloqueios que a maioria absoluta recusou resolver. Soluções de esquerda. Vamos ter casas que os nossos salários podem pagar. Impor tetos nas rendas. Baixar os juros do crédito à habitação através da Caixa Geral de Depósitos. Vamos ter salários a aumentar. Mudar as leis laborais para reequilibrar o mercado de trabalho. Vamos ter hospitais e escolas a funcionar. Respeitando a carreira e os rendimentos de quem lá trabalha. Sou Mariana. Eu sou. O que é impossível é continuar tudo como está agora. E é por isso que queremos responder às exigências e queremos fazê-lo agora. Não temos tempo para esperar. É preciso baixar os preços das casas hoje. E é por isso que na casa, como no planeta, na escola, na saúde, no trabalho, no descanso, na alegria de viver, vamos fazer o que nunca foi feito. Vamos fazer impossíveis. São possíveis e é agora. Votem pela igualdade. Votem pela casa, pela saúde, pela escola, pela creche. Votem no Bloco de Esquerda. A força da igualdade. Bloco de Esquerda. A nossa voz. A nossa dignidade. A nossa segurança. Em cada distrito elegemos deputadas e deputados do Bloco de Esquerda para fazer o que nunca foi feito. No dia 10 de março, vota Bloco de Esquerda.